você está fazendo uma caracterização básica para um reconhecimento de risco. Você está no ambiente, coletando informações, fazendo um inventário de riscos químicos, está fazendo uma análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional. Mas você tem algumas exposições, algumas atividades em que você tem dúvida daquela magnitude do risco. Será que esse risco é desprezível ou não? Então, será que eu tenho uma exposição que é muito significativa, um determinado agente químico ou não? Você tem essa dúvida dessa exposição. E aí, o que você faz? Você carrega essa dúvida? Ou será que eu já parto para uma estratégia de ir coletando várias amostras ali para chegar a uma conclusão? Ou, por exemplo, eu posso utilizar uma estratégia que é saber será que eu não consigo fazer um levantamento prévio de uma exposição aqui para me ajudar a subsidiar a minha tomada de decisão de uma avaliação qualitativa? E aí, o que você pode fazer? Simplesmente faz uma amostragem ideária. Ou seja, faz uma amostragem em ponto fixo. Faz uma amostragem instantânea. E aí, coleta dados, informações no ambiente para saber se aquela exposição é significativa ou não para você partir para uma amostragem de jornada, uma amostragem mais ampla. E aí, você poupa dinheiro. É, porque às vezes, com essas coletas, subsidiando a sua informação, subsidiando a sua tomada de decisão, você consegue decisões mais assertivas e direcionar os orçamentos para onde precisa ser feita a amostragem e como ser feita. Isso é a estratégia de amostragem. E os higienistas que dominam os agentes químicos fazem uso disso. E se você acha que os higienistas fazem opa, aqui tem um risco bravo. Ou, nesse pozinho aqui, eu acho que vai dar mal. Não. A gente utiliza estratégias para uma tomada de decisão. É isso que você tem que parar para pensar, entendeu? Quando se fala de estratégia de amostragem, vem muito à cabeça das pessoas quantidade de amostras para fazer tratamento estatístico de dados. Não. De forma alguma. Não. Porque nem sempre pensar em quantidade de amostras é a estratégia de amostragem. A quantidade de amostras é uma etapa dentro da sua estratégia de amostragem. Como, por exemplo, vamos pensar no objetivo de uma estratégia para coleta de amostras. Qual procedimento de amostragem eu vou utilizar? Existem, por exemplo, eu vou citar dois. O procedimento do NIOSH de 1977 de utilizar o exposto de maior risco ou o procedimento da AIA, em que você tem o cálculo estatístico por meio da planilha da AIA com percentil 95, tratamento estatístico de dados, verificando se os dados pertencem a uma determinada distribuição de probabilidade, que é a distribuição log normal e por aí vai. O que acontece? São duas estratégias diferentes. Se eu for utilizar o exposto de maior risco seguindo o preceito do NIOSH de 1977, o que eu preciso fazer? Eu preciso montar um grupo homogêneo de exposição, identificar o exposto de maior risco, identificado o exposto de maior risco, eu coleto uma amostra no exposto de maior risco e parto da premissa que aquilo que eu fiz é um grupo homogêneo de exposição, que o desvio padrão geométrico ali é 1,22, que o coeficiente de variação, ou seja, a imprecisão da amostragem dos equipamentos é 10%, e que a distribuição é log normal. Esses são os conceitos por trás do exposto de maior risco. E aí, o que eu consigo concluir? Com esses preceitos, que se eu amostrei esse exposto de maior risco e a exposição dele está abaixo do nível de ação, que é 50% nesse caso, eu vou presumir que a exposição dos demais no grupo está abaixo do limite de exposição ocupacional em um dia típico, com a confiança de 90%. É isso. Isso é uma estratégia de amostragem. É isso que está por trás do nível de ação e do exposto de maior risco. E é assim que a estratégia do NIOSH de 1977, que está no manual de estratégia de amostragem do NIOSH. O problema é que muitas pessoas jamais tiveram contato ou foram ensinadas por isso. Às vezes, vem apenas lá. Nível de ação na norma. A gente não sabe o que é isso. Nível de ação é isso que eu acabei de falar. Você tem que saber utilizar ele para ter segurança e confiança na hora de avaliar os riscos químicos para a higiene ocupacional. Qual é a estratégia por trás da AIA? Quando a gente coleta amostras com a estratégia de amostragem da AIA, o que é o pressuposto dela? É, você vai formar um grupo homogêneo de exposição dos trabalhadores. Vai fazer amostragens totalmente aleatórias. O que é totalmente aleatórias? É, você vai sortear o dia de amostragem, você vai sortear o trabalhador. E você vai coletar essas amostras. E entre 6 e 10 amostras costuma ser o suficiente para a AIA. Coletando entre 6 e 10 amostras, você faz um tratamento estatístico desses dados. Você faz verificação da distribuição de probabilidade para ver se ela segue um perfil de distribuição log normal. Você verifica o desvio padrão geométrico. E aí você verifica o percentil 95 para saber se você tem um percentil 95 abaixo do limite de exposição ocupacional. Ou seja, o que a AIA quer? A AIA quer garantir que em um dia típico você não pode ter mais do que 5% dos trabalhadores expostos acima do limite de exposição ocupacional. É isso que é a ideia do percentil 95. Por isso que o percentil 95 tem que ser menor do que o limite de exposição ocupacional. Isso é uma estratégia por trás da metodologia da AIA. É um caminho que pode ser seguido e que algumas empresas hoje exigem que isso seja feito. E você tem que conhecer isso caso você seja chamado para fazer esse tipo de trabalho. Geralmente esse tipo de trabalho é muito bem remunerado porque requer um profissional altamente capacitado com alto domínio tanto de estratégia de mostragem e estatística e higiene ocupacional para fazer esse trabalho. O que infelizmente não tem muitos profissionais que dominam isso no dia a dia de hoje. E eu espero que eu tenha ajudado vocês a gostar desse conteúdo. Se sim, a única coisa que eu quero pedir para vocês é clica no joinha, clica no like aqui para mim. Me ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Se você gostou, compartilhe isso com mais pessoas que isso aqui pode ajudar. Mais pessoas que vão ser impactadas com esse conteúdo. Se você não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva, criatura. Tem conteúdo toda semana aqui para você. Conteúdo massa para você ir para frente.